Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto pesado família, porra! Então, como vocês poderam ver no vídeo anterior, eu comprei um Z, tá ligado? O carrinho tá top, vocês viram aí. E hoje, a gente vai entregar a placa pro dono, tá ligado? Porque aqui nos Estados Unidos, quando você compra um carro, a placa é do dono, tá ligado? Então, caras, como eu peguei esse carro em Miami, eu vim de Miami pra cá, pra Coconut Creek, onde eu moro, e eu vim com a placa, né? Pedir pro cara, deixa eu ficar sua placa, pra você não me parar, tá sendo placa aqui, não pode. Então, a gente vai tirar a placa do carro, vamos levar lá pro dono lá em Miami, já vou gravar um vlog pra vocês. E é isso, mano. A nave aqui, ó, pesado. Tô com o meu mano aqui. Lauro, dá um salve. Obrigado, rapaziada. Suave? Vamos aí, vamos tirar a plaquinha, então. Bora. Vamos levar lá. Partir ruim e ficar pro amigo, né? Tá calor hoje, hein, mano? Tá calor, não dá? É isso aí, então. Acompanha. Tem. Então, vamos partir pra Miami. Esse aqui é o meu Audi, tá ligado? Vou deixar o mano aí na pilota, que eu tô com preguiça de dirigir, é isso. Fé. Como é que tá pilotando a nave? Porra, tô me sentindo ostentação, caralho. Vai tá chique, vai tá on. Vai tá on. Então, da onde você ia falar pra galera aí? Pô, eu sou lá de Porto Alegre, mas eu tô morando há sete meses no Texas e vim visitar vocês aqui em Miami, pô. É, mas ele não é brabo, filho. Ele não é brabo. E aí, Felpinho, tá dormindo? Salve e salve, tamo aí, né? Precisa da minha idade. Tamo em missão, tamo em missão. Mano, ir pra Miami é tipo uma mini trip também, né? Pô, eu quero conhecer lá, caralho. Ah, ele nunca foi pra Miami, ó. Muito vinho em filme, muito vinho em coisa, hoje podendo tá aqui, porra, pô. É, hoje vai conhecer Miami, vou ouvir a relação dele. A favela venceu, pô. Rapaziada, chegamos aí na casa do Humano, ó, aqui em Miami. O Felpinha virou amigão dele, né? Porra, meu, best friends. Felpinha virou o brod dele, liga pra ele, Felpinha. Faz o contato com a amiga dele, pô. Faz o favor aí, já fala em espanhol, hein? Desenrola. Cadê? Eu não tenho outro lugar pra mim, né? Eu vou ligar aqui, então. É, rapaz. Peraí, 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 peraí. Deixa eu dizer meu lá, esse parente aqui, ó, cara. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Você vê que aí fala espanhol. Ó, o cara é trilingue. Não é trilingue, é trilingue. Liga aqui, ó, ó, aqui, ó. Psst. Até gris, ó. Olha que nome do cara menos, é? Antonito, Benito, é Benito. Falou, só vou entregar. Vou devolver a plata. Olha ali, vai entregar. Uma vaca, não plata. Aí, o cara tá ali, ó. Abre dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou gravar, vou gravar. E, bicho, que passa, amigo? Como estás? Tudo bem? Olá, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viste como somos hombres de palavra? Hombres de palavra. Hombres de palavra. Muitíssimas gracias por... No, dale, gracias a ustedes, viu? Tenga um... Buen dia, amigo. Cuidate. Cuidate. Cuidate, amigo. Obrigado, mano. O Laura que desenrola espanhol aí, rapaziada. Eu não sei falar inglês. Olha aqui, somos hombres de palavra. Hombres de palavra, muchacho. Não sai nada, vamos lá. Cadê o bagulho aqui, Zé? Perdi. Olha, tá aqui. Esse é, rapaziada. Agora vamos lá, esse é passion drive, que ele naipa. Ele achou que a gente nem ia trazer a porra dessa placa, hein? Opa, falei a palavra aí. Corta aí, edita aí, cara. Corta, corta. Vamos lá, então, apresentar aí a Miami Beach pro nosso parceiro. Aí, ó. Vai dar de YouTube agora. Vai, vai, vai. Pô, ontem os caras não confiaram em nós e a gente fala, não, a gente é homem de palavra, nós vamos trazer a placa aí, ó. Não é homem de palavra, não. Homem de palavra, não. Homem de palavra, não. Ombres de palavra. Ombres de palavra. E, ó, com o primo, ó. Em menos de 24 horas nós trazemos a placa. Aí, vou passar. É bonitão esse cara aqui, ó. Agora a parte, rapaziada, Miami Beach, ó. Bora, pô. Aquele pique. Cara, o amigo aqui tá com azar, hein, mano? Então, se chuva pra Miami nunca chove. Hã? Pô, tava com o sol do nada e começou a chuva, pô. Difícil, né? Nunca chove, sério. Difícil, né? Chove todos os dias. Todos os dias também, não. Difícil literalmente chover em Miami. Você é foda, hein, Zé? Aí, rapaziada. Eu quero ser a chuva lá lá do Texas, rapaziada. Eu quero ser a chuva lá do Texas, rapaziada. A cara de turista dele. Ó, velho. Ó, o civicão, o civicão, o civicão. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ó, o cara, deu no meio da parede. Acelera, acelera-se. Bora, bora, bora aí, ó. Bora, bora, bora aí, ó. Ó, pegou as máscaras ali. Olha o felpinha de vidro lá. Eita, bateu ali, ó. Caralho. Rapaz, você é louco. Pega lá, vizão. Tá bonito, hein, mano? Boa, caralho. Ó o barcão. Suave, domingo. Um barquinho lá, um barquinho lá pulando. Caralho, mano. Que bonita, hein. Olha, rasgando. Que Deus permita um dia todos os seguidores do Jordan poder ver essa vista que nós estamos vendo hoje. Amém. Amém, rapaz. Caralho. No. Grava, grava. É o pai? Cadê, cadê? Ó. Caralho. Lambuzona. Conhece essa lamba, hein? É aquela lamba que o Toguro tava? É essa mesmo. Que interior verde. Salve, Toguro. Tamo junto. Rapaziada, tá tendo que usar a máscara aqui em Miami. Conseguiram pagar o parking só agora nessa... De uma hora. Mano, nenhuma máquina tá funcionando. Tá puto. Ó o carro aqui. Pô, isso aqui é da hora, hein, mano? Que essa aqui não? Que essa aí menorzinha, né? Que essa aqui é? É, mano. Não sei, eu boto fé que é uns quatorze conto, né? Top, hein, rapaziada. Dá lá uma motinha. Parti, vou mostrar pra ele aqui. Ó. E é nóis. Em homenagem aos seguidores eu vou pôr a máscara. Só pra... Isso aí, isso aí. Fazer o certo. Ó só o grave. Porra. Isso aí. Família, tá fechada a rua Dungeon Drive. Não passa carro. Só. Só de a pé mesmo. Tá tendo que usar a máscara, velho. Todo mundo. Algumas pessoas tá sem, né? Mas... É, mas é aquela coisa, né? Dá desculpa quem não sabe. Dá desculpa quem não sabe, né? Aquele pique. Ô, tá igual, sabe o que tá aparecendo? Não. Aquele dia que a gente veio aqui no Novo. Lembra que era só a gente andando? É. Mas também é lógico, né? Foi da hora, mano. Aquela vez tava muito mais lotado, né? Mas tipo assim... Tava fechado igual tá agora. Mas agora por causa do começo. É ó, pesados. A praia é logo ali, rapaziada. A praia é logo ali. A praia é logo ali. Eu acho. Tá paradão, né? Aqui normalmente é busca. É, tá filme estranho, né? Lamborghini cortando de giro e... E... Como é que é que a gente encontrou aqui? O Soljaboy. O Soljaboy aqui, rapaziada. O Soljaboy, filho. Tem vídeo no canal, ó. Só colocar aí que eu tomo Soljaboy amanhã. Boa. Grava. Muitos anos já. É, muitos anos. O que você tá achando? Porra, maneiraço. Muito ouvir no GTA. Vim em filme. Poder tá aqui hoje, aí. A praia é logo ali, ó. Vamos lá, filho. Só agradecer a Deus aí pela oportunidade, pô. E vocês aí? Vocês são fã, né? É, nós. Estamos na praia. Fomos parados ali. Tem que usar máscara, tá ligado? A tiazinha deu papo pra nós ali. Que é, porque a gente vai até na praia. A gente tem que usar máscara. Porra, tá foda. Claro. Mas tá bom. Se é pro bem de todos, nós usaremos. É. Se o bem de todos, vamos usar. Se todos unimos quanto vírus, o vírus morre. O que você tá achando da praia aqui, Zé? Opa. Coisa linda, hein? Pra quem ia pra Cidreira lá, água marrom. Aqui hoje, que é água limpa, pô. Praia daqui nem tem onda direito, ó. Pô, bem tranquilo. Bem fraco, tá ligado? Daí tem tubarão. Mas tem tubarão, prefiro muito tubarão. Tem uma cruzinha um dia do que o tubarão. É. Olha aí, Felpinha. Achei que era a tua ali. Drab Scott. É Drab Scott. É Drab Scott. Vamos lançar uma ainda, hein? Era melhor. Rapaziada, já estamos no carro. Estamos subindo pra Coconut Creek. O que você acha do role-up? Pô, maneiro. Só agradecer a ti, ó, Felpinha. Primeiro por ter me recebido e, pô, me levar nesses picos aí. Caralho, pô. Top demais, pô. Valeu, só agradecer. Barra, os guris. Tamo junto, cara. A gente tá caindo. A gente tá caindo. A gente tá caindo. Olha, pô, velho. Olha, Felpinha. O Felpinha tá dormindo, rapaziada. Aqui, ó. Esse cadão. Daqui pra Miami é 48 minutos. E, ó, tá. Perdi no Paro Ímpar. Foi a disputa de 15. Dirigi no Paro Ímpar e eu perdi. Meio roubado, mas perdi, né? É lógico. Vai tá cansado. Vai lá pelota. Rapaziada, tô aqui em casa já. Já chegamos no rolê faz um tempo. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve. Me segue no Instagram que eu posto conteúdos diários lá, tá ligado? Vários history. E, mano, comentem aí o que vocês querem ver no canal, tá ligado? O que vocês querem que eu faça com o Z também de modificação. Tamo junto, mano. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tá ligado, cachorro?